Esse filhotinho super fofo, olha que filhotinho mais fofo, ele foi atacado pelos leões mais velhos, pelos machos, tentaram atacar a mãe e os filhotes por uma briga de território e ele ficou super ferido. E aí trouxeram ele pra cá, cuidaram das feridas e ele tá aqui com os outros filhotes. Olha que fofo, olha a situação desse. Olha isso, a situação. E nós estamos aqui com os filhotinhos, é hora de dormir. É hora de dormir, a gente tá aqui com eles. É a nossa hora de almoço, a gente não tem nada pra fazer agora. A gente tá esperando o próximo trabalho. E olha a situação da pessoa. Ele tá dormindo, apoiado na madeira. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Tá vendo essa orelha aqui, toda sujinha e bagunçada? Isso é porque eles ainda são filhotes e eles chupam uma orelhinha um do outro. Talvez com uma forma de carinho ou porque querem mamar, ainda não sei muito bem, mas todos eles têm orelhinha assim, ó. Olha essa orelhinha. Olha essa orelhinha. Olha que coisa mais fofinha. E olha, olha quantas feridas que ele teve. Porque um dos filhotes, eram três filhotes que estavam no campo. E um deles realmente morreu. O outro conseguiu escapar, né? E esse aqui, olha, olha as feridas. Ele quase morreu mesmo. Mas ele teve outra chance e veio aqui. Para ser tratado. Que coisa mais fofa. Muito fofinho. É isso. Bye bye e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.